Que mensagem necessária, que mensagem importante Mas você sabe o que eu tô sentindo, galera? Conte Um gosto doce de doação chegando no palco, Jardim Isso a gente gosta Pode entrar Fábio Araújo representando Sodier Vem cá, Fábio Bem-vindo, Fábio Muito obrigado Por que a Sodier faz questão de estar nesse palco hoje? E não é o primeiro ano, são mais de 10 anos que a gente tá aqui nesse programa Junto com vocês, a Sodier apoia essa causa Nossa fundadora Cleusa A história dela, pra que todos conheçam a história Ela era uma boia fria, criou a sua primeira loja no interior de São Paulo Hoje são mais de 370 lojas espalhadas Mas ela nunca deixou de ajudar Ela nunca deixou de parar de colaborar com toda essa causa social E com o programa Teleton Que há 10 anos que a gente faz essa parceria imensa E estamos muito felizes de continuar e apoiando essa causa Espero que os próximos 10 estejamos aqui Aê, Sodier, parceira das antigas Vamos descobrir então Esse é o momento mioto, Aninha A galera que tá assistindo, emocionante Vamos descobrir o valor da doação dos nossos parceiros sujeitos Anananã Anananã Vamos descobrir, olha ali Um zero Um zero aí Vem mais um zero Vem mais zero Olha, tô sentindo Olha Mais um zero A gente fica emocionado, né? Engraçado Parabéns, muito obrigada Você quer falar alguma coisa? Eu tô extremamente feliz, né? Eu tô extremamente... Eu fico realizada em ver que essa construção do Teleton é de todas as pessoas É de brilhar os olhos É Cliente antigo, né? É verdade Cliente antigo, ator do ano retornando e tem um retorno também Você sabe o que a gente faz com cliente antigo? Agradece Deseja que Deus te dique Mil vezes mais Deu apoio com o cliente É isso Tá bom? Muito obrigado